Atenção, partida para o oitavo par do programa, início do Super Betting. Tomou a ponta pela baliza 1, Uramaki Filadélfia forçada por Isa Izan. Isa Izan com mais velocidade assumiu a ponta, tirou um corpo 1,5 para Anis Starr em segundo, Minahara corre em terceiro. A quarta colocada é Odose, juntamente com Beladrica e Sobro para a sexta, Uramaki Filadélfia. 700 metros para o disco, Isa Izan mantém folga de um corpo 1,5 para Anis Starr em segundo, uma cabeça, Minahara corre em terceiro, a quarta colocada pela diante é Beladrica. Contorna a curva, entram pela reta final, virou na frente Isa Izan, mantém um corpo e meio de vantagem. A segunda colocada ainda é Anis Starr, lá por dentro Beladrica corre em terceiro, a quarta colocada é Minahara. Apenas 350 para o disco e a ponteira é Isa Izan, ela saiu tirando, 2,3 e 4 corpos de vantagem. Beladrica passa para o segundo, bem aberto, tentando evoluir a Uramaki Filadélfia. Odose na ponta Isa Izan, vários e vários corpos de vantagem, Beladrica ainda em segundo, tentando evoluir para a meia de pista número 5 de Odose, na ponta Isa Izan de Galope. Vários e vários corpos cruzam a faixa final. Segunda colocação para Beladrica, depois ou a número 5 de Odose ou bem aberto, Arthur Of War. Vitória é bastante tranquila para Isa Izan, número 612. A segunda colocação foi da Beladrica, número 8. Em terceiro, Odose é a número 5, chegou atrasada Arthur Of War, número 3, foi a quarta. Estava na ponta Isa Izan, número 5, chegou atrasada Arthur Of War.